Uma costureira tem à sua disposição pelo menos duas unidades de cada um dos quatro tipos de retalhos retangulares com as estampas e tamanhos representados. Então ela tem pelo menos duas de cada uma dessas estampas, tem pelo menos duas ou mais dessa estampa, 10x10, 10 estampas, um quadrado 10x10, essa aqui 10x10 e essa aqui que é um retângulo 10x20. Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10x50, já começa a interpretação mais delicada dessa questão, por isso talvez seja mais difícil da aula, porque você tem que ter a sacada do tapete. Então o tapete é 10x50, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, vai ser nessa posição aqui, ela não vai girar, costurando um lado de um a um lado do outro, vai costurando. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li eu comecei a pensar, nossa, se ela vai poder fazer assim, aí ela vai poder fazer assim, e aí não. Era só eu ter prestado atenção que era 10 de largura e todos tem 10 de largura, é uma fila, era a primeira coisa que eu tinha que sacar. O único jeito de ele fazer um 10x50, já que todos tem espessura, tem largura 10, é colocar um ao lado do outro, isso facilita muito a questão. Ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos, então não vai variar a rotação, isso facilita também a questão para a gente, então eu teria que imaginar cada rotação seria um tapete diferente. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter, agora vem as regras, presta atenção, um único retalho de 10x20, só pode ter um desse aqui, e mais três retalhos de formato 10x10, aí ela não especificou quais, quantos, pode repetir ou não. Então tem que ter somente um desse preto retangular e três aqui, e aí a quantidade fica em aberto. Mas tem mais um critério, sendo que retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado, não poderão ficar lado a lado. Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Bom, a primeira coisa é enxergar que os tapetes iam ser confeccionados assim, né? O retangular, um jeito, né? Aqui é uma possibilidade. E as outras três estampas aqui, um do lado do outro, por quê? Porque ele é 10x50, esse aqui é 20, esse aqui é 10, esse aqui é 10 aqui, 10 aqui, 10 por 50, 20, 30, 40, 50. A primeira coisa era perceber isso e não ficar tentando colocar retalho em cima e embaixo, né? Aqui, isso aqui restringia, só pode ser numa fileira, o que facilita pra gente. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou modelar esse problema pro jeito mais clássico que tem. E é o quê? Deixa eu colocar isso aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó, o comprido e os três curtos. Em tracinhos, o velho, a moda, o que é modelar o problema? Transformar o problema que tá em língua portuguesa, o tapete, num problema com tracinhos que tem a mesma solução que o problema dos tapetes. Eu transformei o problema em um, problema agora de tracinhos, né? De possibilidade de preencher os tracinhos. Então, beleza, vamos lá. Qual é a ideia que eu gostei mais aqui de resolução? É você separar em casos de acordo com a posição do tapete que é único, que é o tapete retangular preto. Então, vamos fazer o primeiro caso. Com ele aqui. E os outros três aqui eu já o preencho. Aí vai ter o caso. Com ele aqui na segunda posição, vão ser tapetes diferentes. Com ele aqui na segunda posição. Aí vai ter o caso. Em que ele vem aqui na terceira posição, na sequência. E finalmente, o caso em que o tapete termina. Com ele aqui. Tá, observe que eu estou assumindo que o tapete, ele não é o mesmo que eu virar. Ah, por exemplo, mas esse caso aqui não é o mesmo que esse eu virar o tapete? Não, porque aí as tampas ficam na posição diferente. Você está rotacionando. Ele impediu isso de acontecer, tá? Ficou maior, né? Pronto. Vou separar em quatro casos. Ou seja, tem essa possibilidade ou essa possibilidade ou essa possibilidade ou essa possibilidade. Lembrando que ou em análise combinatória, em probabilidade, teoria dos conjuntos, é união, é soma na matemática, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou primeiro fazer o caso em que eu fixei em que esse retangular tem que ser o primeiro. Observe que aqui eu pego todos os casos, porque esse retangular só pode vir ou na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta posição. Agora eu vou focar em um de cada vez. Vamos fazer as regras do jogo agora. Para escolher essa cor aqui, agora é que nem aqueles de pintar. Sabe que não pode pintar terrenos adjacentes com a mesma cor? É a mesma ideia. Porque ele falou que não pode ter dois de mesma estampa. Então, para essa possibilidade agora, eu tenho três ainda. Para preencher esse pedaço do tapete, eu tenho esses três aqui. Os três quadrados. Então, tem três possibilidades. Pois é que eu vou preencher esse aqui, né? Esse aqui é uma possibilidade que eu fixei ele aqui. Não preciso nem colocar. E aí eu tenho que preencher esse e esse e esse. Então, é vezes. E é intersecção ou vezes, né? Então, aqui eu tenho três possibilidades. Posso colocar essa estampa, essa estampa ou essa estampa. A partir do momento que eu escolhi uma dessas três aqui, esse não pode ser a mesma estampa que eu acabei de escolher. Então, aqui eu só tenho duas possibilidades. Por exemplo, eu escolhi a do coração. Agora, eu só posso colocar essa do retângulo da bola e essa aqui toda embaralhada. Agora, cuidado. Para essa agora, eu posso escolher qualquer uma das três, menos essa que está logo ao lado dela. Porque só não pode ser uma ao lado da outra. Sendo que retângulo de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Então, para essa aqui, eu posso escolher essa que veio aqui. Uma da que eu escolhi uma aqui, não foi? Eu posso escolher a que veio aqui. Só não posso escolher a que eu escolhi para cá. Então, tem duas possibilidades ainda. São três opções. Tira aquela que eu acabei de colocar. Sobram duas opções. Isso me chega à conclusão que... Três vezes dois, seis. Seis vezes dois, doze. Tem doze tapetes diferentes que eu posso fazer com esses retalhos. Com o retângulo preto vindo na primeira posição. Agora, cuidado. Você acha que é tudo igual? Não. Aqui já muda um pouquinho o esquema. Para preencher... Mas a lógica é clara. Para você preencher esse aqui, eu tenho três possibilidades. Para preencher esse aqui, eu tenho de novo três. Por que de novo três? Porque tem o preto entre eles. Então, esse pode ser qualquer uma dessas três estampas. Ela não está adjacente a essa primeira que eu coloquei três. Percebe? Ela não está adjacente porque tem o preto entre elas. Então, de novo, eu posso escolher qualquer uma das três estampas. Não tem... O adjacente a ela é o preto. E eu não estou usando preto na contagem. Eu sou só essas quadradas. Então, eu posso fazer qualquer uma das quadradas. Agora, aqui sim. Aqui, agora, nesse último. E agora, o quê? Dois. Por que dois? Porque qualquer uma das três, tirando a que eu acabei de escolher. Aqui, para não ficar lado a lado duas iguais. Aí, fica três. Vezes três, nove. Vezes dois, dezoito. E vai seguir nesse raciocínio até o fim. Aqui, eu tenho três possibilidades. Vezes, que é E. Aqui, eu tenho duas, que não pode ser a que eu escolhi aqui. Aí, tem o preto aqui. Então, aqui volta a ser três. Porque o preto faz com que essa não seja adjacente a essa. Não esteja lado a lado com essa. Então, ela pode, de novo, ser qualquer uma das estampas. Observe. Quem está faltando uma coisa aqui. Aqui, no preto, é como se fosse um. Por quê? Porque está fixo. Só tem uma possibilidade. O preto estar ali. Então, entenda que aqui é como se fosse um. Vezes. Quem ficou assim, estranhando. Porque eu não coloquei o preto no meio. É porque é um. E aí, eu tenho o quê? Três, dois, três, nove. Vezes dois, dezoito. E, finalmente. Aqui, eu tenho três possibilidades. E duas possibilidades. Porque não pode ser a anterior. E duas possibilidades. Porque não pode ser essa que eu coloquei antes logo dela. E aí, eu tenho três, dois, seis. Vezes dois, doze. Como é somar. Porque é ou esse. Então, tem doze possibilidades começando com o preto. Dezoito possibilidades com o preto. Aqui na segunda posição. Mais dezoito com o treze. Mais doze com a terceira. Mais doze com a quarta. Aí, você faz o quê? Soma. Todas as possibilidades. Isso aqui vai dar dezoito com doze e trinta. Dezoito com doze e trinta. Sessenta. Vendo assim, parece que nem é mais difícil. Talvez a questão anterior fosse mais difícil. Mas, é porque a chegar nessa ideia aqui. Talvez, para alguns, seja o trivial. Eu não enxerguei de cara. E eu, só para você relatar o que eu fiz. Eu, em vez de separar em casos. De acordo com a posição do preto. Eu separei em casos. De acordo com. Se eu escolhi duas iguais. O caso em que as três são diferentes. Que eu escolhi as três estampas quadradas diferentes. Depois, coloquei o caso. Em que eu escolhi duas iguais. E removi os casos. Em que elas ficavam juntas. As iguais. E ainda somei com o caso. Em que eu escolhia. Não, só tem uma de cada. Ou duas repetidas, né? Você vê até aqui o que eu fiz. Só tem o caso de uma de cada. E as duas repetidas. E aí, somava. Aí, você chegava em vinte e quatro e trinta e seis. E dava sessenta também. Porque o jeito está certo. Mas, esse jeito aqui, para mim. É muito mais claro. E muito mais legal de resolver. Então, vai até mais fácil de pensar. Porque vocês já tem todos vocês. Eu sei que gostam de testar o tracinho. Porque é um jeito de modelar. Que funciona em muitos casos. Então, acho que esse jeito é melhor. O outro eu não vou entrar em discussão aqui não. Porque eu acho que vai mais confundir vocês. Para uma questão dessa. Deixar essa outra técnica. Para quando eu realmente precisar daquela. Não vou fazer aqui só assim. Ah, mas tem aquela aí. E não vão nem lembrar do que eu fiz. Mas, basicamente. Para quem fez isso. Eu peguei os três K diferentes. Fiz a permutação de quatro, né? Que seria essa aqui. Peguei como se fossem as três diferentes. Depois, se supôs o caso. Em que duas iam ser iguais. Peguei todos os casos. Permutação com repetição. Duas iguais. E removi. Aqueles em que ficavam as duas lado a lado. Que seria uma permutação de três. Usei a técnica daquela de anagramas. Com letras iguais. Com letras que tem que ficar grudadas. Uma na outra. Basicamente é isso. Então, ficou a permutação de quatro. Menos. Mais a permutação de quatro. Com a reposição de dois a dois. Menos a reposição de três. Entre parênteses. E você vai ter aí sessenta também. Tá bom? Falei aí. Para quem fez vai entender. Para quem não fez dessa forma. Eu aconselho esse raciocínio mesmo aqui. Só falei a outra. Para quem seguiu o outro raciocínio já. E já tinha ele meio pré-pronto. Também está certo. Se você fez por esse outro caminho que eu descrevi. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. Espero que dê para entender. Eu falei dois casos. Mas foquem nesse aqui. Para quem não tinha feito ainda. Esse aqui ficou. Esse aqui realmente. Essa resolução ficou bem legal. E o gabarito é de elefante.